Os números divulgados pela Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo mostram um comparativo entre ocorrências registradas em 2017 e 2018 no período de janeiro a novembro. Homicídio doloso teve queda de 42,86%. Tentativa de homicídio, queda de 14,30%. Latrocínio, queda de 66%. Roubo, queda de 34,55%. Roubo de veículo permanece estável com aproximadamente 320 ocorrências. Roubo de carga teve alta de 17,65%. E furto, queda de 3,36%. Em Jundiaí, essa redução da maioria dos índices é atribuída ao bom trabalho das corporações de segurança. A polícia civil nas investigações e no resultado dessas investigações a polícia militar atuando com os dois batalhões que nós temos em Jundiaí e a guarda municipal também complementando ou completando essa força de segurança aqui na cidade. E isso tudo de forma individual, mas também a parte coletiva, ou seja, a integração dessas forças é que tem, acredito eu, que tem dado um resultado muito bom, eficiente e que vai melhorar, ainda nós estamos melhorando essa integração, vai melhorar ainda mais. O titular da unidade de gestão de segurança reforça que existem planos em andamento para a redução ainda mais significativa dos índices de violência na região. Nós temos para esse ano de 2019 já uma emenda parlamentar do deputado Miguel Haddad, a ordem de 2 milhões de reais. Estamos só para receber o dinheiro e começar a licitar. Então virão novos equipamentos como armamento, fardamento, colete à prova de bala, enfim, equipamentos de uma forma geral. Provavelmente nós faremos um aumento também do OCR, que nós chamamos, que é aqui o centro de inteligência, o monitoramento de outras partes da cidade. Isso cada vez que você vai aumentando, você traz mais informação. Essas informações são trabalhadas aqui dentro e repassadas então para outras forças de segurança, como a Polícia Militar e principalmente a Polícia Civil, através de investigações. E isso tem dado um resultado extremamente salutar.